Você Voltou Você Voltou Você Voltou O mundo coloriu Teu amor no chão virou semente Um vento forte A alma sacudiu Na estrada a solidão A poeira levantou Desse sertão Coragem tu levou No matulão Retrato de alguém que a vida Te escondeu Pra um dia tu achar Teu lugar É aqui E também Acular Indico, blue, rosa, marrom Jeito de ser Brilho, neon Transbordor Inscreva-se Inscreva-se Obrigado.